O mar é sempre o mesmo mar Muitos mistérios, tantos segredos Que até faz sonhar O mar, águas azuis serão Talvez são verdes Ou cor que os olhos conseguem enxergar Mar de Deus ou pé no mar Meu navio a navegar Mar de Deus ou pé no mar Mar que me faz sonhar Mar de Deus ou pé no mar Mar de Deus ou pé no mar Mar que me faz sonhar O mar O mar Imensidão de mar Contas gigantes Seus navegantes Seus mitos no ar Mar de Deus ou pé no mar Meu navio a navegar Mar de Deus ou pé no mar 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 Meu navio a navegar Mar de Deus ou pé no mar